Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Juan Paquin do canal Biologia em Fó, como vocês podem ver no cantinho de cá. E hoje eu vou começar o nosso vídeo de resolução de questão de uma maneira um pouco diferente. O que eu gostaria de pedir para vocês? Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que nós fazemos, vem aqui, se inscreve no nosso canal e acompanha. Toda semana tem vídeo novo, vídeo de conteúdo e vídeo de resolução de questão. E aí eu vou mostrar para vocês o que vocês podem fazer quando vocês entrarem no nosso canal. Na primeira página do canal, vão ter aqui todos os vídeos, os recentes, mais postados. E aqui nós temos as nossas últimas resoluções de questão que nós estamos fazendo. Hoje eu fiz um pouco diferente, é um vídeo gravado, não é online, mas esses vídeos vão ser tanto online quanto gravados. Quando você clica em playlist, você vai encontrar aqui, ó, Reino Funge, Produtividade, Turbina em Seu Cérebro, que é um programa que a gente tem, curiosidades que você nunca viu, verminoses, né? E aqui, Exercícios Resolvidos para o Enem. Quando você clica em Exercícios Resolvidos para o Enem, você vai cair na nossa pasta, aqui de Exercícios Resolvidos, e você pode escolher qual exercício você quer assistir, né? Então nós estamos agora com o início de um projeto novo, que é a produção de vídeos de resolução de questão todas as semanas, pelo menos um vídeo. Mas a gente vai poder aumentar isso e fazer mais vídeos por semana, tá? Então vai depender muito também do pedido de vocês, como vocês vão querer, né, que a gente faça esse trabalho. Então a gente depende muito de vocês para continuar o nosso trabalho. Então se inscreva, seja muito bem-vindo ao canal se é a primeira vez, e vamos lá então para a resolução de questão. Normalmente, o que que acontece? Eu divido as questões por resolução em temas, e esses temas, eles vão ser de acordo com as questões que eu estiver trabalhando com os meus alunos, com o que vocês pedirem, então se vocês pedirem, eu também vou resolver questões aqui de temas específicos, tá? É só deixar nos comentários, e aí nós vamos hoje fazer duas questões sobre membrana plasmática. Dá uma olhada nela aqui, que bonitinha, aqui em cima da minha cabeça. Isso é uma membrana plasmática, uma bicamada fosfolipídica? Então vamos lá, sem enrolar muito, né, para a gente ser mais direto, vamos falar sobre o que que a questão pergunta. A membrana plasmática é uma estrutura básica para qualquer forma e tipo de célula. Com relação à membrana plasmática, marque a alternativa correta. Então, na verdade, o que que ele espera de você nessa questão? Que você saiba de maneira geral o que que é, para que que serve, como funciona a membrana plasmática, certo? E aí nós vamos ver o que que é errado, o que que é certo em todas as questões. Vamos lá! A letra A fala o seguinte, membrana composta por uma camada dupla de fosfolipídios, certo? A gente consegue ver aqui na estrutura a camada dupla de fosfolipídios, né? As primeiras na parte de cima, as outras aqui na parte de baixo, né? Então a gente consegue ver essa camada dupla, na qual as proteínas estão fixadas. Essas que são vermelhas, azuis, verdes, essas bolinhas anexadas na membrana plasmática são estruturas de proteína. Então, me parece que essa é a correta. Vamos ver as outras? Membrana composta apenas por fosfolipídio? Não. Se ela fosse apenas por fosfolipídio, ela não tinha nenhuma dessas estruturas coloridas, nem azuis, nem verdes, nem laranja, tá? Então essa está errada. C. Membrana composta apenas por proteína, apenas de proteína? Não. Se fosse uma estrutura composta apenas de proteína, provavelmente seria uma estrutura muito rígida, né? Porque a proteína, depois de fabricada, ela tem uma estrutura fixa. Ela não tem essa capacidade de ser maleável, né? A proteína, ela faz parte do composto da membrana plasmática. Letra D. Membrana composta por uma camada única de fosfolipídio, na qual as proteínas estão fixadas? Hum, olha isso daqui, olha o pega. A camada, ela é dupla. Aqui está falando camada única. Não, por isso que a gente gosta, e eu sempre faço isso com os meus alunos, eu peço para eles repetirem três vezes. Como é a estrutura da camada lipídica? Bicamada fosfolipídica. De novo, bicamada fosfolipídica. De novo, bicamada fosfolipídica. Então nessa questão ele colocou um pega como apenas camada única. Não é. Letra E. Membrana composta por uma camada constituída de moléculas hidrossolúveis. Não. Quando a gente pensa em hidrossolúvel, são estruturas que têm afinidade, que se dissolvem em água, né? No caso da membrana plasmática, nós temos o grupo fosfolipídico, que tem sim uma certa afinidade com a água, né? Então por isso que ela é hidrofílica. Mas nós temos também na parte de dentro a estrutura de lipídio, que é gordura. A gordura não mistura com a água. Então ela é estrutura hidrofóbica. Então não é apenas estruturas hidrossolúveis que são feitas a membrana plasmática, né? Tanto que se a gente for pensar, a membrana não se dissolve em água. Ela tem partes que têm afinidade com a água, mas ela não se dissolve em água. Então a resposta correta é A. A. Foi fácil, não foi? Comenta aqui para mim se você achou fácil, difícil, o que foi que te pegou mais nessa questão. E vamos para a próxima questão. A próxima questão fala o seguinte... Ixi, deu uma cortada aqui na beiradinha. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso daqui. Peraí, 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 peraí. Sem estresse. A gente resolve aqui na hora. Isso. Muito bem. Vamos lá. Ficou meio cortadinho aqui, mas... Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Coisa de computador é assim. Tinha deixado prontinho aqui e aí desconfigurou. Agora foi. Sem estresse. Vamos lá então. Questão sobre membrana plasmática também. A membrana plasmática das células exerce uma importante função. Selecionar o que entra e sai da célula. Certo, né? Em virtude dessa capacidade seletiva, dizemos que a membrana é semipermeável ou que apresenta permeabilidade seletiva. Não é qualquer coisa que entra, não é qualquer coisa que sai da célula, né? Ontem eu estava conversando com meus alunos, aí eu dei um exemplo. Quando você vai para uma festa, agora não, em época de pandemia, porque não pode. Mas quando você ia para uma festa, tinha várias pessoas na festa. Você ia beijar todas as pessoas? Não. Você é uma pessoa seletiva, né? Então, a membrana faz a mesma coisa. Ela é seletiva. Não é todas as substâncias que vão entrar e sair da célula, né? Que vão passar pela membrana plasmática. E também ela vai selecionar muito bem, que eu tenho certeza que é o que você faz também. Seleciona muito bem, né? As pessoas com que você se relaciona, né? As faculdades com que você vai fazer vestibular. Então, a seleção é feita pela membrana. Algumas substâncias, entretanto, entram de forma espontânea na célula por transporte passivo. Hum, transporte passivo. Lembra que existe a diferença transporte ativo e transporte passivo com gasto sem gasto? Transporte passivo é feito porque ele não tem gasto energético. Um exemplo é a água na célula animal, que pode entrar sem controle e causar a sua lise, certo? Se a célula estiver em uma solução hipotônica, significa que o concentrado de substâncias dentro da célula estará maior do que o de fora. Então, a célula vai enchendo de água, a célula animal, inclusive ela pode estourar por conta desse excesso de água, ou seja, lise, estourar. O processo no qual a água se difunde para o interior da célula sem que haja gasto de energia é chamado de... Ah, ele quer saber se você sabe como é o nome do processo que a água entra e sai da célula sem gasto de energia, tudo bem? Esse processo, só enquanto você pensa, eu vou explicando. Ele é feito por uma proteína específica chamada aquaporina. A aquaporina é uma proteína especializada no transporte de água. Ela permite que a água entre e saia da membrana sem gastar energia. Lembra que o transporte passivo é dividido em dois. Difusão simples, difusão facilitada. Difusão simples, moléculas muito pequenas. Difusão facilitada, moléculas maiores. No caso da difusão simples, existe uma especialidade da difusão simples chamada osmose. Então, a resposta dessa daqui é osmose. Por que que é osmose? Osmose é um tipo de difusão simples, um tipo de difusão simples que é especialista ou especializado em transporte de água. Professor, por que que não pode ser exocitose? Exocitose é a liberação de substâncias de dentro da célula, as quais essa célula não vai utilizar mais. Isso é exocitose. O que que é difusão? Difusão é a passagem de substância. Pode ser facilitada, pode ser simples. Não está especificando o que é. Então, no marco é essa. Osmose é a transição de água, a passagem de água pela membrana. É chamado de osmose. Fagocitose é o processo em que uma célula captura essa estrutura, captura uma bactéria, um vírus, alguma substância para fazer a degradação. E bomba de sódio é um transporte ativo em que existe gasto energético. Então, pessoal, ficamos aqui por hoje. Duas questões, espero que vocês tenham gostado. Assistam as outras questões de correção. Tem vídeos mais curtos, tem vídeos mais longos. Assistam os vídeos e a gente se vê no próximo. Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e mande para quem você gosta e sabe que está precisando do conteúdo de biologia. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.